Você pega a cabeça do peixe, ó, você cozinha bem, depois você peneira ela, tira aqueles ossos, menino, vai ficar bom, hein? Pega a cabeça do peixe, cozinha pra caramba, até derreter, aí você dá uma limpada cada um na peneirinha, você tira todos aqueles ossos, entendeu? Isso pra fazer esse caldo aqui. Se você quiser fazer, aí se você pegar, aí você pode pegar e bater no liquidificador pra evitar a mocinha. Mas fica um caldo que é uma maravilha. Não, olha, eu vou falar pra você, eu não sou muito de pimenta, de nada, mas esse caldinho aqui... Caldinho que eu chamo, levanta de fundo. Levanta, isso e levanta. Já toma cachaça. Saúde no cardo. Toma cachaça e o pau quebra. Quebra, quebra. E levanta, velho. É bom mesmo? É afrodisíaco? Afrodisíaco. Aúi! Eita! Bicho é feio, rapaz. É bomba demais. Toma mais foda. Olha, hein? Pode abrir que nós toma. Esses três abacaxi aqui, João. Como é esse? O que vai virar? Três abacaxi vai ser uma caipirinha da hora, hein? Vai ser uma bela de uma caipora? É, mais da hora, hein? É, vai descer, redonda. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.